Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Mistura de perdição Pesão e amor Paixão e fé no redentor Na praia a pé Curtindo na sua Ligado na moda da rua Eu conto João Eu conto José E seja o que Deus quiser Aquilo Rio Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro 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 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Maneiro 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 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Maneiro 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 Obrigado.